O que é que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia Você é matador De polícia Você vai morrer Desculpa aí, tá gado? Eu não mato polícia, não mato... Eu gosto de matar a minha fome Tá liberado Seu buceita Pra que agredir? Não tem necessidade disso Trollhei! Vai, que delícia Esse é o menino que dá o cu O bicho piruleta Vira pra... O... Tá bom, vai lá, ó... Tá bom, tá bom! Seis... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.